Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre justiça alternativa, não é? E nós estamos aqui com o João Batista falando sobre o Tribunal de Mediação e Conciliação da região da Murel. João, então em todos os casos o tribunal age atendendo as pessoas. Esse atendimento, o procedimento, ele tem custos em média, dependendo do caso, quanto tempo leva para ser resolvido? Marcos, por exemplo, a pessoa chega na secretaria ali, no balcão, relata, quer fazer um protocolo de um litígio, que a gente chama, assim, 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 então ele pega, dá para a instituição com os dados dele pessoais e ali embaixo ele vai relatar, tá? O que aconteceu, tudo, para que na audiência a gente tenha informação na hora. Então, aí o que acontece? Ah, qual é que é o meu custo? O seu custo é apenas R$ 25,00, somente para a correspondência, para que a gente envie só isso, não tem mais nada. Aí depois, não, depois você não paga mais nada. O resultado do processo é o mesmo como se fosse direto no fórum. Exatamente, tá? Porque, além do fórum, ele não pode chegar lá e apresentar direto, porque ele tem um custo também. E vai esperar, e aí ele pergunta, aí o prazo? Olha, se você der entrada hoje na segunda-feira ou terça, é no máximo cinco dias ou a notificação já está saindo. É rápido mesmo. É rápido mesmo, cinco dias. Às vezes chega a sair no mesmo dia, conforme, porque tem dia que a gente não faz audiências, né? Ontem até a gente conversou por telefone. Certo. Nós não estávamos fazendo audiência, nós estávamos fazendo só serviço interno. Porque a gente também tem que ter o serviço interno para fazer, porque a gente sabe que tudo isso tem burocracia. Então, aí naquele dia que a pessoa, sabe, mas eu estava com pressa, assim, não tem problema. Então, a gente já vai fazer essa notificação, já vai vir agora para o Correio e vamos marcar hoje a segunda, dá para marcar para a sexta-feira já. Quer dizer, em cinco dias a pessoa resolveu. Então, essa é a vantagem. Ok. Então, por que as pessoas procuram? Pela rapidez e agilidade e a eficaz que tem que ter também. Não adianta só dar entrada. João Batista, tem uma novidade relacionada ao atendimento do tribunal, né? Que agora, o nome era mediação e conciliação, mas trabalhava mais com a mediação, né? Agora parece que a conciliação também tem um embasamento legal para que vocês possam trabalhar. Isso mesmo? Isso mesmo, Marcos. Só que é o seguinte, nós trabalhamos mais com o tipo da... com arbitragem. Certo. Certo. Primeiro, é a Lei 9.307, barra 96, que foi criada em setembro, né? Em setembro, para... de 96 para cá que foi criada a arbitragem. Dali para cá é que a gente criava dentro da arbitragem a conciliação. Nós usávamos o tema a conciliação. Ok. E hoje, através de um projeto de lei, que é agora dia 7 de abril de 2015, a Comissão de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, foi numa terça-feira, um projeto de lei que regulamenta o uso da mediação em casos judiciais e judiciais. Esse tema vai ser incluído agora na Lei 9.307, barra 96. Por quê? Porque nós já viemos fazendo um trabalho já há muito tempo. Eu, por exemplo, já estou nesse ramo já há praticamente 15 anos. A lei deve ter 16 ou 17 anos. Eu estou há 15. Quer dizer, nesse ramo. Conheço toda a área da mediação. A gente conhece as pessoas. E tem uma vantagem, Marcos. Tem uma vantagem. Vamos supor um caso que aconteceu no mês passado. Uma senhora fez uma compra de um equipamento aqui em Tubarão. Correto. Mas ela não tinha possibilidade de vir a Tubarão para a audiência. O que o tribunal fez? Conversou com ela por telefone. Explicamos a situação. O que ela queria, como ela poderia fazer. Ela disse, olha, eu gostaria de pagar isso em tanto, assim, assim, assim. Aí eu pergunto, a senhora concorda de eu fazer esse documento aqui e levar para a senhora? Relatando essa proposta da senhora? Pode, pode trazer aqui. Daí, se eu estou levando uma cópia, se a senhora quiser na hora aí, se a senhora não souber ler, pode pedir para uma pessoa do lado ler ou se a senhora também quiser ir em um escritório de advocacia para que a gente apresente esse termo lá, para nós não tem problema. Fomos até Araranguá, o tribunal se deslocou até Araranguá, tá? Lá apresentamos, que ela disse assim, olha, minhas condições, conforme eu disse por telefone, que eu gostaria de entregar um forno que eu comprei e não estou conseguindo pagar. Aí, sabe, não tem condições. E esse foi o acordo. Então, a outra parte requerente também concordou de acertar o forno. Então, as partes, eu fui lá só firmar e pegar a assinatura, tá? Já, porque a gente fez, às vezes a gente faz até por Skype também, que agora é permitido. Certo. Ou por telefone, ou por e-mail. A gente, normalmente, conversa por e-mail para que as pessoas... A gente imprima o documento para poder ter como prova daquele documentação. A gente fez esse caso já em Sombrio, Araranguá, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Porto Alegre, Passos e Torres, Osório. O tribunal se deslocou. Tá, João, mas para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, tudo isso foi feito através do tribunal de Tubarão? Sim. Em outros municípios, em outras cidades, não existe esse tipo de atendimento? Mesmo que exista, a pessoa escolheu aquele tribunal. Ah, certo. Sabe? O requerente é daqui da região, ele escolheu o tribunal. Como, por exemplo, teve um de Porto Alegre, que escolheu o tribunal de Tubarão para resolver um caso em Porto Alegre. Olha só. Ele é de Porto Alegre. Mas como ele já trabalhou aqui como gerente de banco, hoje ele está aposentado, ele disse, não, eu conheço o trabalho de lá. Então, é lá que eu vou procurar. Ele entrou em contato comigo, perguntando, tal, se a Sombra é o seguinte, a gente tem que deslocar o nosso equipamento, impressora, mais uma pessoa para acompanhar, tudo, tem um custo de despesa de viagem de tanto. Ele não tem problema. Eu vou com essas despesas e gostaria que vocês fizessem. A gente já acertou, mas nós queremos que o tribunal fizesse essa homologação. É compensado pela agilidade do processo. Exatamente. Aí a gente conversou com a outra parte também, eu falei, tudo bem, para mim não tem problema. É que eu disse que assinava o documento, mas ele não quer, ele quer que seja através de justiça. Eu disse, não, é uma justiça alternativa onde a parte escolheu. Não, para mim não tem problema. Então, a gente foi até Porto Alegre, aí marcamos. Ah, onde é que vamos marcar? Nós marcamos na sala do aeroporto em Porto Alegre. Porque é um local que lá a gente tem espaço, pode conversar, pegamos uma sala lá e fizemos audiência no aeroporto de Porto Alegre. Tudo baseado na lei? Tudo baseado dentro da lei. Marcamos o local, onde foi, tudo certinho e tal. E a pessoa acertou, depois ele fez o pagamento, que dizia que fez o pagamento. Ele pode escolher fazer o pagamento direto para o tribunal ou direto para a pessoa. Esse atendimento itinerante que vocês fazem, além desse, melhor dizendo, existe alguns municípios da região que vocês têm atendimento fixo? Por exemplo, tem a sede em Tubarão, tem atendimento fixo em Laguna, Capivari. Nascemos em Laguna, atendimento fixo, onde eu era o presidente lá. Certo. Com o afastamento e o problema de saúde dos que estavam aqui, porque eu, na verdade, já fiz parte como secretário-geral da fundação do tribunal daqui. E depois é que eu fui para Laguna, a convite do pessoal de lá. Aí, como lá em Laguna a gente já estava fazendo um trabalho, aí a gente procurou e disse, não, então vamos agora transitar e tudo para Tubarão, como sede. E toda a região e todo o sul do Brasil a gente pode ir. Como a gente tem um caso de São Paulo. Nós temos um caso de São Paulo que está sendo resolvido aqui no tribunal de Tubarão. João, nós vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar com esse caso de São Paulo aí, para te explicar certo aqui para o nosso telespectador. Mas agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Cidadania. Música Música